Encontramos a saída mas nunca serviu de nada Tirei da minha vida quem já não me apoiava Quem andou comigo à pata hoje está de chila no carro Quem bebeu na solidão hoje está comigo no privado Porque a minha web é real Sei que tenho falsos não sou iludir Tu és todo falso digo nudo pelo sentir Já não enganas ninguém aqui Entre tá na placa, mete a placa numa placa Para poder comprar uma casa que tenha vista palmar Eles cortem duvidar como o mundo vai virar Os antigos vão dizer porque tive de o deixar Mas se um dia eu for para falhar Eu sei bem que tu vais lastar Conhecimento é tratamento de toda a verdade Sou aquela luz não te vai cegar Dizem todo mundo que o plano está a resultar Eles duvidaram, sou melhor da minha cidade Sentei com o meu estilo, querem todos imitar Mas no final eu sou único Diz a todo mundo que o plano está a resultar Eles duvidaram, sou melhor da minha cidade Sentei com o meu estilo, querem todos imitar Mas no final eu sou único Tentaram-me andar abaixo para ver se eu não subia Amores eram amigos, estava cego, nem os via Era a mente de toda a gente até que um dia Entendi que este mundo é cruel Na verdade é cada um por si Depois dizem que eu sou rude Porque eu tenho uma atitude De matar toda a energia que seja falsa no meu hood Essa paca não me ilude quando o diabo nem o escudo Minha voz está lá em cima com a energia que faz o escudo Yeah Eu estou protegido até no sky mamã Juro até Zeus diz que eu sou pai mamã Eu sou o meu próprio Deus acredita em mamã Eu sou todo sumo quem sumo nos trai mamã Nesta terra eu tenho mais conhecimento do que o canto Rolo Tomasi, eu sei bem que não posso ter a mano Mas eu falho de vez em quando Mas no fundo o puto aceita que sabe toda a verdade Conhecimento da vida irá Mas se um dia eu for para falhar Eu sei bem que tu vais lastar Conhecimento é tratamento de toda a verdade Sou aquela luz não te vai cegar Dizem todo mundo que o plano está a resultar Eles duvidaram sou melhor da minha cidade Sentei o meu estilo, querem todos imitar Mas no final eu sou o único Dizem todo mundo que o plano está a resultar Eles duvidaram sou melhor da minha cidade Sentei o meu estilo, querem todos imitar Mas no final eu sou o único